Pega a visão, KF na voz, Vandinho e Shake é outra parada, entendeu? E as cretinas vão suar pepeca Mas é no baile de favela, quer novinha dança, é no baile de favela Quer novinha balança, tipo a ninja e black lança Ela fica rindo igual criança, ela senta, senta, vai Tenta no peru e nunca cansa, senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, senta, senta, vai Tenta no peru e nunca cansa, senta, senta, vai Tenta no peru e nunca cansa, senta, senta, vai Tenta no peru e nunca cansa, ela gasta, onde ela vem dançando Elas vão balançando na bunda, ela gasta, onde ela vem dançando Ela vem rebando na bunda, vem com a dinas e pula, empurra Empurra, 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 empurra E o pior que não sabe disso É nóis que o vaneu, ela espirta, me ela zoa Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro E tu empurra, capirão Purri 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 pura Purri 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 purrra Purra da filha da puta Fuesca o fuesco fosse com talento, estou ofegante e você percebendo Bote, maltrata, essa puta safada Quero jatada de leite na cara, mas calma aí, não goza agora Quero você sacando minha xota Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza Escomando, escomando e não goza agora Quero você sacando minha xota Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza Quem faz é no baile de favela Que as novinha dança é no baile de favela As novinha balança, tipo a ninja black lança Ela fica rindo igual criança, ela senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa Ela engaixa a onda, ela vem dançando Elas vão balançando na bunda Ela engaixa a onda, ela vem dançando Ela vem rebolando na bunda Ela fica recuadra e nós empurra, empurra Empurra fico de quarta e nós empurra, empurra, empurra Quando eu fico de quarta, quando eu fico de quarta, de quarta, de quarta e quatro Tu empurra, capirão ぺ. Pnes con 새로운,GA Fesca o fesse com o talento Estou ofegante voce percebendo Botes mal, trata essafta safarda Quero uma ratada de leite na cara Mas calma ai e não gozo agora Quero voce só condamae e enxota Bota que bota, bota que bota Quando gozar soi goza Mas calma ai e não goza agora Quero voce só condamae e enxota Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza